O capítulo trata da descrição morfológica do caule, da raiz, das folhas e também das estruturas reprodutivas, especialmente o que se chama de cone e pinhão. Em nosso capítulo é seguindo uma terminologia e uma pesquisa utilizada por Hertel na década de 1980, que ele considera como fruto a estrutura reprodutiva que tem na araucária gustifólica. Nós seguimos essa terminologia e atualizamos toda a descrição desse fruto, que para nós é um fruto agregado ou fruto múltiplo, que fica juntos, reunidos num eixo, num eixo que nós chamamos de cone ou estróbilo. Essa descrição é controversa porque a maioria dos textos sobre morfologia de araucária gustifólica trata como semente e não como fruto. E esse fruto, para nós, tem essa conceituação do Hertel e nós concordamos que ele seja encarado dessa maneira.